Pessoal, bom dia. Estamos aqui no amanhecer no Amazonas. Aqui deixa eu explicar pra vocês, essas casas aqui, elas são casas flutuantes. Os ribeirinhos constroem em cima de troncos aqui, porque conforme chove no período das cheias aqui, não tem perigo de alagar. O rio sobe e a casa sobe junto, ali na frente tem mais uma. Muito interessante isso aqui.